Muito bem! Vamos lá, classe! Quanto é dois mais dois? Venha, Drongo! Não temos mais o que fazer aqui! Tá! Como assim, Mongo? Volta já aqui! Ué, eu vim aqui pra aprender as coisas e a senhora quer que a gente ensine a senhora? Mongo! Chapa na carteira! Tá bom, tá bom! Vamos lá, crianças! Quanto é dois mais dois? Como assim? Ai, ai! Ah, sim! A gente tem um, dois, tá? Aí tem mais dois! Então é um, dois, três e... E... quanto é dois mais dois? Venha, Drongo! A professora não sabe nada! Mongo! Chapa a carteira! Tá bom! Vamos lá, gente! É só contar! Depois do dois com mais dois! Um, dois, três e... quanto? Eu sei! Eu sei! Não acredito! Que isso, professora? Desculpe, Mongo! Pode falar! O que vem depois do três? Três mais um! Sim! E quanto é três mais um? Não tem jeito, Drongo! Longo! Pissora! Já pra carteira, meninos! Vamos lá! Ninguém sabe! Quanto é dois mais dois? Três! Eu sei! Eu sei! Ufa! Pode falar, Queco! Pelo que eu entendi com o Mongo, é três mais um! Muito bem, Queco! Tá aprovado! Oba! Mongo! Chapa a carteira! Jaca Torta! Vou ensinar pela última vez, criançada burra! O que disse, professora? Criançada pura! Criançada pura! Ah, bom! Venham já aqui na frente! Mongo e Drongo, Gegé e Zongo! Parem de Dama! Já aqui! Muito bem! Aqui do meu lado, tem o Mongo e Drongo, que são dois! Uau! O Drongo é baixinho, professora! Ele é meio! Então somos um e meio! Hahahaha! Tá! Então temos um e meio aqui ao meu lado e dois do outro! Ei! Eu valho meio! Eu valho meio! Eu valho meio! Não Drongo! Você não vale nada! Hahahaha! 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 Aduide! Sosseguem vocês, Mongo e Drongo! Tá! Então, aqui temos dois! Dois! E ali, temos mais dois! Então, quanto é dois mais dois? É só contar! Um! Dois! Três! Menos um! Hahahaha! Mongo! Você vai vir, Mongo! Não pode ameaçar bater nos outros, Mongo! Você que começou, Mongo! Não brigue com o Mongo, Gegê! Briga! 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 Parem tudo vocês! Muito bem! Vamos começar de novo! Um! Dois! Meio! 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 Não! Não me confunda, Mongo! Três! E... Mais oitenta quilos! Porque o Mongo é gordo! Briga! 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 Nego! Parem com isso! Parem já com isso! Parem já com isso! Então! Quanto é dois mais dois, gente? É briga! É briga! Hahahaha! O quê? É! Verdade! Olá, criançada! Vem ver se vocês estão aprendendo direitinho! Sim! Opa! Então! Que tal contar até dez pra eu ver? Um! Dois! Três! Briga! Cinco! Seis! O quê? O quê? Mas o que é isso, professora? Professora? Professora! Jaca Torta! Ela desmaiou! Não! Oh, não! Oh... Oh... Um... Obrigado.